ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ministério Público Federal pede à Justiça a condenação de José Melo e dos cinco ex-secretários de governo por desvio de dinheiro público. Uma pessoa morre e outra fica ferida durante acidente com embarcação em Tefé. O grupo é preso por roubar e furtar combustível no Estado. Carnaval, escolas de samba passam por fiscalização e não conseguem comprovar segurança dos carros alegóricos. Carnaboi, depois de três anos sem festa, trios vão comandar a folia no sambódromo com boi-bombar. E o último treino do Manaus para a estreia na Copa do Brasil. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa tarde. O Ministério Público Federal encaminhou hoje à Justiça a denúncia contra o ex-governador José Melo e cinco ex-secretários envolvidos no esquema de desvio de dinheiro da saúde pública. A Procuradoria pede a condenação dos envolvidos. A denúncia é resultado de tudo o que aconteceu até agora. Laudos, provas e outros elementos foram reunidos pela Procuradoria do MPF no Amazonas. O Ministério Público Federal já encaminhou a denúncia à Justiça e pediu a condenação de todos os envolvidos na organização criminosa que desviou milhões de verbas estaduais e federais que deveriam ser usadas na saúde pública. O MPF também identificou que esse esquema já existia antes do governo José Melo. Muitos atos que foram praticados, inclusive por ex-secretários, no caso Wilson Alecrim principalmente, alguns outros servidores, foram praticados em gestões anteriores. Então, por isso, eles também foram denunciados, essas pessoas também foram denunciadas e terão que responder sobre esses fatos, não só sobre durante a gestão de José Melo. Na ocasião, o procurador que está à frente do caso detalhou como agiram os membros da organização criminosa em que Mohamed Mostafa é apontado como líder. Segundo ele, o ex-governador José Melo era quem liberava o dinheiro público. Os cinco secretários, Evandro Melo, de Administração e Gestão, Raul Zaidan, da Casa Civil, Afonso Lobo, da Cefaz, Wilson Alecrim e Pedro Elias, ex-secretários de Saúde, impediam a fiscalização do desvio de verbas. Duas servidoras e o ex-secretário executivo da Suzã também participaram. Escutas telefônicas e mensagens de texto entre eles comprovam que todos se beneficiavam, inclusive o ex-governador. É importante dizer que ele ter sido denunciado não foi pela condição de governador. Ninguém é denunciado por ser ou não alguma coisa, pelos atos que pratica. Então, no caso, nós tivemos elementos claros, contundentes, no sentido de que havia o aval dele em relação a esse esquema e, ao mesmo tempo, ele se beneficiava desse esquema recebendo propina. A estimativa da Polícia Federal é de que Alecrim teria recebido propina no valor de 3 milhões de reais, Elias, mais de 1 milhão, Afonso Lobo, 2 milhões e Evandro Melo, mais de 5 milhões de reais. Raul Zaidan também recebia propina por facilitar o repasse do dinheiro público. E os vereadores voltaram ao trabalho hoje, depois do recesso parlamentar. O prefeito abriu a primeira sessão, falou de avanços, desafios e de eleição. Em frente à Câmara, carro de som. Não se engane, não é banda de carnaval. E também não teve nada a ver com o protesto que tentou se iniciar, organizado por trabalhadores da construção civil. São muitos profissionais que estudaram, são pessoas que têm curso superior. E as empresas, quando vêm de fora para cá, não contratam a mão de obra local, contratam de fora. Então, eles protestam para a gente pedir uma sessão do prefeito, junto com o sindicato, para 80% da mão de obra local. E o carro de som, hein? Não, esse carro não é nosso, porque eu vou ser bastante objetivo. Eu acho que é um carro para fazer som para ninguém protestar, com certeza. Os poucos manifestantes entraram para ocupar a galeria. Já o prefeito chegou quase meia hora depois. Foi direto para o plenário. Ele abriu os trabalhos. Porque é praxe saudável e justa o prefeito dirigir sua atenção e seu respeito aos vereadores e ao povo que lhes destinou o nobre encargo de representação popular. E fez um balanço das ações realizadas em 2017. Destacou avanços em diversas áreas, principalmente na educação. 29 escolas vão ser construídas. E o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, deve continuar crescendo. Tratamos de maneira eminente e técnica, tratamos de maneira séria. E tratamos com a devoção de professores, com a devoção de alunos, com a devoção de pais de alunos. E, sobretudo, com o desafio político que é para nós apoiar de maneira irrestrita o setor como esse. O prefeito falou ainda do equilíbrio das contas públicas, que fez a cidade ficar bem avaliada junto aos bancos, como boa pagadora. Na saúde, a rede de atenção básica vai ser ampliada com seis novas unidades. Uma escola para preparar profissionais da saúde vai ser criada e um novo concurso aberto. Ele também confirmou que o processo de implantação do BRT avançou e vai fazer um chamamento público de empresas este ano. Arthur Neto também voltou a falar de eleição para presidente e da briga interna no PSDB. Eu pretendo manter uma atividade política, militando num partido no qual eu acredite, mas, assim, escrevendo livros, dando palestras, curtindo mais a minha propriedade, curtindo mais a minha família, enfim. Isso fica para 2021 e diante. Mas, antes disso, eu quero ajudar a consolidar uma forte frente de renovação aqui. Além disso, ele prometeu para, depois do carnaval, mais uma fase da reforma administrativa. Ela está desenhadíssima, completinha, e nós damos uma compreensão mais enérgica e mais ágil para a máquina administrativa de Manaus. E vai precisar do apoio dos vereadores. Facilita muito o andamento das ações administrativas. E o prefeito Arthur sempre foi um homem aberto ao diálogo, à conversa e à negociação. Como é ano de eleição e alguns vereadores já demonstraram interesse em se candidatar a deputado, O presidente da casa já adiantou que não vai tolerar faltas e quer votar todos os projetos no menor tempo possível. E eu não vejo nenhum problema de queda de quórum, recesso branco, porque nós fizemos isso em 2016 com 100% dos vereadores na reeleição e nós não perdemos um só quórum ao longo de todo o processo eleitoral. O governo anunciou que vai investir R$ 125,5 milhões de reais para melhorar a saúde nos municípios do interior. Uma série de ações também está prevista e inclui o combate à malária. Além disso, foram entregues embarcações e motocicletas adquiridas por meio de uma parceria com o Ministério da Saúde. O governo também anunciou a compra de 78 ambulâncias. Daqui a pouco, como fica a programação de carnaval, a volta do carnavoi depois de três anos e ainda as escolas de samba são fiscalizadas e não conseguem comprovar a segurança dos carros alegóricos. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho